Olá minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês um porta copo super fofinho do Mickey e da Minnie. Ai, muito amor né? Eu amo ter essa decoração na minha cozinha, então eu vim compartilhar com vocês e fica muito fofinho, olha que gracinha. E mais pra frente, amanhã mesmo, eu ensino o porta guardanapo. Então nós vamos precisar de EVA com glitter, sem glitter, o que você preferir. Eu peguei as cores que eu ia usar, preto, vermelho e também pensei que ia usar rosa. Os moldes que eu vou deixar pra vocês no blog, lápis, tesoura e CD. E cola quente também que é muito importante. O CD é a base do nosso porta copo, então quantos você for fazer você vai precisar. Então eu usei três. O primeiro passo é pegar o nosso EVA preto, né? Tem que ser preto porque os ratinhos são pretos. E aí eu vou passar o molde do CD, né gente? Então eu vou fazer a base dele, que vai ser com EVA preto. Bom, vou pegar um copo e com a boca dele eu vou fazer as orelhinhas, tá? Então eu vou passar aí um papelão, que vai ser só o nosso molde. A gente não vai utilizar o papelão nesse caso, tá? Depois eu vou cortar e vou meio que dar uma cortadinha assim, sabe? Vocês viram, né? Como que é pra ficar. E depois eu vou passar por EVA também. Já cortados, nós vamos precisar de duas bases e duas orelhinhas. Nós vamos fazer a roupinha do Mickey. Então eu peguei a pontinha do CD e fiz o meu molde. Tudo, gente, fui eu que fiz. Eu não fiquei pegando molde da internet e fazendo, sabe? Então aí, ó, eu tô mostrando pra vocês como... O lacinho eu peguei do computador do Google e coloquei o papel em cima e passei. Depois eu passei pro papelão. Foi assim que eu fiz também. E utilizei o EVA com glitter vermelho. Como o da roupinha do Mickey também. O lacinho e a partinha da roupa. Olha que bonitinho. Aí eu peguei um EVA preto com glitter e fiz duas bolinhas pra fazer, tipo, os botões, tá? E aí a gente vai pegar o CD e vamos colar o EVA preto. A minha cola não tava pegando muito bem, então eu colei parte por parte, assim, não passei tudo direto, mas aí fica a escolha de vocês, tá bom? E também é bom não passar muita cola pra ele não pegar e ficar encrostado, sabe? Assim, tipo, ficar muito grosseiro. É bom passar pouquinha cola, mas um tanto que segure. Aí eu coloquei atrás do CD a orelhinha, medi dois dedos de distância e colei a outra orelha, tá? Foi assim que eu fiz a separação. Foi tudo a olho, foi tudo ali tentando e deu certo, gente. Fiquei muito feliz com o resultado e quis compartilhar com vocês na mesma hora, assim, sabe? E aí pra ficar um acabamento mais bonitinho, eu coloquei a outra parte atrás de EVA, tá? Mas você pode deixar sem, se você quiser. E ficou assim, ó. Fica muito bonitinho. Aí eu colei a segunda parte do EVA preto. Você pode fazer ele com todo glitter, do jeito que você quiser. Solte a sua criatividade, como eu sempre falo pra vocês. Se você vai fazer do Mickey, é a hora de você colocar a roupinha nele. Coloca a roupinha, os dois botõezinhos que eu ensinei e uma fita de cetim pra dar o acabamento. E fica assim o resultado. Eu acho muito fofinho pra você fazer uma mesinha pra você e pro seu esposo e fica lindo. Como eu fiz da Minnie, eu vou colocar o lacinho, já que eu já tinha o do Mickey e tal. Aí eu fiz o da Minnie pra mostrar pra vocês. É só colocar cola quente também e dá tudo certo. Olha que gracinha, gente! Eu amei o resultado, super simples de fazer, né? É legal pra você dar de lembrancinha no seu chá de panela, aniversário de criança. Olha que graça, gente! Fazer mesinha, posta e colocar, né? Pra você e pro seu esposo. Eu achei muito legal e muito simples de fazer. Olha, gente, que gracinha! Tô apaixonada! Então, se você gostou, clique no gostei, compartilha com as amigas e amanhã eu volto ensinando o Porta Guarnanapo pra vocês, tá bom? E é esse daí, é muito simples de fazer. Um enorme beijo e até o próximo! Tchau, princesas!